Bom, estamos aqui, pessoal, para fazer coisas desaparecerem aqui. Bom, o primeiro truque que nós vamos fazer desaparecer vai ser o meu óculos. E quando eu fizer assim, ele já vai ter desaparecido. Atenção. Viu? Como é bom? Agora desapareceu. Bom, agora vamos para a cadeira. Quando eu fizer assim de novo, a cadeira vai desaparecer. Quer ver? 3, 2, 1. Desapareceu. Agora, para encerrar com chave de ouro, vamos fazer essa sacola aparecer. Filme ela. Quando eu fizer assim, ela vai desaparecer. Desapareceu. Bom, e vamos ficando por aqui. Agora você desapareceu. Bom, e vamos fazer eu desaparecendo. Atenção. Eu.